Para você que nos acompanha, essas imagens aí são da ponte que está em construção aqui na BR-080, divisa entre Goiás e Mato Grosso. Essa ponte será a primeira ponte estalhada do estado de Goiás, pessoal. O governo está investindo aqui cerca de 160 milhões de reais para construir essa ponte, uma ponte que vai alavancar certamente o desenvolvimento do agro nesta região aqui, principalmente do Mato Grosso, que vai dar acesso aos produtores mato-grossenses à Ferrovia Norte-Sul. Então vocês podem observar aí que a obra está avançadíssima. Por incrível que pareça, essa obra aqui pode ser entregue antes do prazo previsto, porque ela está bem adiantada, uma obra que começou aí em meados do ano passado, pessoal. E olha o naipe que já está isso aqui, uma mega estrutura já foi erguida sobre as águas do Rio Araguaia. Um abraço a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, beleza? Um abraço, gente! Um abraço, gente!